Classificado! Classificado! Vamos lá, rapaziada! Se a gente mantivesse o espírito, se a gente aguçar cada vez mais o espírito é da gente, rapaziada! Ninguém tira da gente! Não é longe não! Ninguém tira a competição da gente, rapaziada! Vamos cada vez mais focar nisso! Ajudar o outro dentro de campo, mais! Ajudar mais que o futebol nós tem, a gente vai sair com a vitória! Todo mundo ligado, rapaziada! Gol! 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 Ele tá firme no campo! Pisa forte! Bora! Bora! Eu sou melhor, eu acho! Vamos! O adversário é a portuguesa Santisto! Toque de cabeça do Rodriguinho! Bola passou por cima! Elvis! Tocou no meio, liberdade e bateu! Defendeu! John! Foi esperto o Rodrigo Paraná! Viu que tinha uma brecha ali, o espaço tá aí no detalhe o Paraná! E mandou a ver com o pé direito e que defesa do goleiro John, hein? Bonito lance! No toque do Elvis! Paraná chutou! John estava esperto, hein? Posição correta ali da bola! Olha só! Gol! É da portuguesa Santista! Pra silenciar o liberão! Cruzamento ali na cobrança de escanteio! Vamos rever, ó! Do Diego Palinha! O goleirão Moisés rebateu! E o Wendel tocou na bola! Ou ele, né, Machado? Ou o zagueiro da Internacional! Cruzamento do Boré! Sobra de bolo! Chute forte! Golaço! Gol! É da portuguesa Santista! Sobra de bola aí a vibração do Wendel! Chute de primeira! Reveja, ó! Resvalou de cabeça o Wendel! Tava por ali o Diego Palinha! Diego Palinha! Olha, é um jogador! A gente já viu o Diego Palinha em outras ocasiões! Ele tem essa especialidade do chute de médio e de longa distância! Olha lá! Olha o Rodriguinho! Aí brincou com o Rodriguinho, complica! Aí o toque do Rodriguinho! O Rodriguinho deixou o Carlos Alberto cara a cara com o Moisés! Aí o levantamento agora no segundo palco! O toque defendeu John! Uma, duas vezes John no mesmo lance! Incrível o goleirão da portuguesa! Fábio Machado! Fábio Machado! Essa vitória por enquanto se deve muito ao goleirão John! Aí o Tufa invadiu a área! Pode bater pro gol! Pé direito! Tocou pro Rodriguinho! Espalma o goleiro! Tufa de pé esquerdo! O Tufa Machado teve espaço pra bater de pé direito! Até narrei aqui a Tufa de pé direito! Mas faltou ali talvez a confiança hein! Música Abreuza! É isso aí, ó É isso aí, ó É isso aí, ó É isso aí, ó